Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, olha o lucro da Activision galera, é inacreditável, vou mostrar pra vocês agora e compartilha pros amigos de vocês porque galera, o valor é surreal gente. Primeiro lugar tá, tá bem aqui ó, a Activision diz que está no caminho para ultrapassar mais de 1 bilhão em gastos do consumidor em 2021. 1 bilhão galera, cara 1 bilhão de dólares em reais, isso daí dá mais de 5 bilhões de reais, cara são bilhões. Cara, a empresa é bilionária galera, quando eu vejo esse valor, eu não acreditei. Tudo bem, é o Call of Duty Mobile, o Warzone, o Code War e tal, mas galera, 1 bilhão? Gente, 5 bilhões? Gente, é surreal. Galera, deixa no comentário o que vocês acharam desse valor, mas pra mim é inacreditável, sabe? É surreal um valor desse. Gente, isso mostra que tipo assim, tem grana pra lançar um novo Call of Duty Mobile, tem grana pra corrigir os bugs, tem grana pra tudo galera. Então assim, se eles quiserem fazer o Call of Duty Mobile ser o melhor jogo de celular, dá pra fazer galera. Dá pra corrigir os bugs, Ica? Galera, dá e sobra dinheiro, sabe? Porque é muita, muita grana, é muito, muito dinheiro. Eu quando eu vi, eu fiquei surreal, eu falei, cara, que loucura. Aí aqui galera, vocês podem ver os jogos aí né, como vocês podem ver né, tem o Call of Duty Mobile, tudo bonitinho e tal. Gente, é surreal, sabe galera, é um bagulho assim que quando eu vi o valor assim, eu falei, cara, que loucura, que doideira. Gente, eu acho que nenhum de vocês imaginava né, que seria um valor desse. Então assim galera, vamos torcer que tipo assim, eles invista né, pra corrigir os bugs, os lags, o travamento, que melhore o Call of Duty Mobile. Porque é um jogo incrível galera, o Call of Duty Mobile é incrível, tem um gráfico incrível, sabe? Tem uma jogabilidade incrível. A única coisa que precisa mesmo, é realmente consertar os bugs. Mas o COD hoje, pô, é um dos melhores jogos de celular que tem galera, o gráfico é lindo, a jogabilidade é perfeita. Ele só tem que corrigir os bugs, os lags, e como vocês viram dinheiro pra isso, tem né galera. Aí é só investir pesado nisso, e a gente tem um jogo ali, pô, filé pra gente jogar, sabe? Mas quando eu vi o valor, eu tipo, não acreditei gente, falei, cara, que isso? Um bilhão gente, então, assim, a empresa é bilionária né, vamos torcer pra que eles invista aí, pra melhorar o Call of Duty Mobile pra gente, porque dinheiro tem né, quem não tem dinheiro é nóis. Então, ótima tarde pra todo mundo, tamo junto e é nóis galera.